Oi gente, tudo bom? Vou mostrar as ofertas Black Friday, você clica ali ó, é só para revendedoras, tá? Aí eu vou mostrando tudo que tem para vocês, eu vou indo para cima e vocês vão vendo, tá? Se você quiser ver o código, dá uma pausada no vídeo para pegar os códigos. Espero que o vídeo tenha ficado bom, você consiga ver certinho. Esse item aí ficou girando sem parar e não apareceu imagem, por isso que eu fui indo para cima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi isso gente, as ofertas do Black Friday. Espero que tenham gostado, se gostaram dá um like para mim, se inscreva que isso me ajuda muito. Beijos.